A proposta de reforma tributária vai unificar impostos e simplificar a vida de pessoas e empresas. A mudança também deve atrair mais investimentos. Essas são as previsões da equipe econômica que passou a semana inteira discutindo o novo sistema tributário. A proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária deve ser votada na Câmara dos Deputados esta semana. E a expectativa da votação tem movimentado a capital. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma sequência de reuniões com governadores e secretários da Fazenda para acertar os últimos ajustes no texto e ampliar o apoio à proposta. Nós não estamos aqui mirando o número de votos necessário para aprovar. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, de que é algo que é para as futuras gerações. Na primeira etapa de mudanças, o texto da PEC da Reforma Tributária deve unificar os impostos sobre o consumo. Três impostos federais, o IPI, o PIS e a COFINS, devem ser simplificados com o ICMS, que é captado pelos estados, e com o ISS, que é um tributo municipal. Juntos, eles criam a base para o imposto sobre valor agregado dual, que segue padrões internacionais de tributação. Nós estamos querendo que seja um projeto nacional, mas que atenda às especificidades locais e angariando o maior apoio possível. E nós vamos conseguir. Nós estamos prestes a, depois de 60 anos, quase 60 anos, fazer uma reforma tributária que atenda aos interesses do país. Entre os pontos de discussão estão as regras para a criação de um conselho federativo, que seria responsável pela gestão e distribuição de recursos do novo Imposto sobre Bens e Serviços. E os critérios de acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Segundo o governo, se aprovada, a reforma tributária pode aumentar o produto interno bruto em 12% em 15 anos, com um acréscimo de 1,2 trilhão de reais à economia. Vai gerar mais emprego e renda para a população brasileira, vai fazer o Brasil crescer. Quando o Brasil cresce, quando nós estamos falando de crescimento de PIB, nós estamos falando de recursos a mais que caem nos cofres das prefeituras e dos estados. Então, lá na frente, quando ela estiver valendo para estados e municípios, ela já vai estar sendo compensada pelo crescimento maior do PIB no Brasil. Tchau, tchau.